Pedir a todos que tomem seus assentos, evitem se deslocar nas aqui bancadas. Vamos à segunda e definitiva passagem do Grande Prêmio Indoor Sociedade Hípica Paulista 2017. Vamos lá, de volta aqui, a arena já, o pessoal todo voltando. Senhores, número um nesta passagem, apenas sete conjuntos, 25% dos inscritos, conforme reza o programa oficial da competição. Tiago Biskita veio da Sociedade Hípica Brasileira do Rio de Janeiro e do Aras Beira Rio. Seu local de treinamento em Três Rios e Rio de Janeiro, para representar o Brasil nesse Grande Prêmio. E nos mostra esta espetacular filha de Tintin, Elitin Terdorn. Rapidamente aqui, tentar passar algumas informações. Esse óxido número um, um metro e quarenta e cinco de frente, um metro e quarenta de largura, um metro e cinquenta a vara de trás. Tiago já se dirigindo ao mesmo. Trazendo cinco pontos na primeira passagem. Deixando claro que a soma das duas passagens e o tempo da segunda. Viral vencedora, essa linha aí, vinte e três e meio. Cruzando agora essa paralela de um metro e sessenta de largura, um metro e cinquenta e oito de altura. Agora a galope já para o número quatro. Em curva, para trás. Essa paralela é um metro e cinquenta e cinco de largura, um metro e cinquenta e oito de altura. Em seguida, acabou de fazer a falta aí no obstáculo número seis. Agora, partindo para a parte final da pista, vertical ao metro e cinquenta e a saída, a paralela de um metro e cinquenta. Em seguida, esse último salto vertical ao metro e sessenta e dois de altura. É dizer, realmente, Marina... Chegada para a Eletinha e Teodorn. Ela tem, nesta passagem, nove pontos. Tem oito no percurso, um por excesso. Cinquenta e quatro segundos, vinte e sete centésimos. Para um concedido de cinquenta e quatro. Por vinte e sete centésimos, tem mais um ponto. Trazia cinco da primeira passagem, soma quatorze no grande prêmio. Esse é o resultado de Tiago Mesquita. Senhoras e senhores, na pista número dois desta volta, Artemos de Almeida, Cavaleiro Olímpico do Brasil, mostra esse poderosíssimo torquio, Cacilinho Jotamela. Ele que traz Cacilinho e seu sangue, e é produto dos maiores presidores e cavaleiros de esporte do planeta. Por um ano, o meu pregoado, a Aras Alves. Já liberado aí o começo de percurso do Artemos, o sino tocário. Só para atualizar os espectadores. Temos três animais com cinco pontos perdidos. O primeiro, o Tiago Mesquita, que já cometeu duas faltas, mais um no excesso do tempo. E agora, o Artemos. O cavalo chegou um pouquinho para a esquerda ali. O Artemos já preocupado com o tempo, uma vez que a chance de descrever um zero, era o que o ponto fazerem uma falta nessa segunda passagem. É muito grande, está muito forte. Está muito bem armado. O primeiro ritmo forte. Agora, sem problema, só no número um ali, teve uma titubeadazinha. Pulou para trás, número quatro. Grande. Até com esse poderoso aí, teve que ter uma atitude um pouco mais enérgica ali. Um pouquinho para o pé. Está no risco, está tentando, está vindo de trás, né? Então, tem que tentar o melhor tempo e contar com a falta dos outros. Infelizmente, aconteceu mais essa falta. Acima agora, a chute vertical, mais alta pista. 1,62m já teve a chute vertical. Débora do tempo. 48 segundos, 27 segundos. Tem, nesta passagem, quatro pontos. Trazia cinco na primeira volta e com nove pontos. Durma é a liderança do grande prêmio. Temos ao meio daí, em Cássio Jota. Reparem, você veio no quadro, nos painéis da competição. Quatro pontos por dia. Desde que sempre estamos perdidos da primeira volta, e assim larga para a segunda, o tetracampeão brasileiro sem cartão, Francisco José Mesquita Musa. Mostra, já na boa, recente, contrada para a sua cela, pelo Aras Império Egípcio. A Musa, já instante antes de começar a sua apresentação, trazendo quatro pontos da primeira passagem, como eu já dito, não vão. Vamos lá, imprimindo um galope forte, ressaltando mais uma vez, resultado final, a soma das penalidades dos dois percursos e o tempo da segunda, na segunda volta. Musa, corte número um. 23 e meio aí, essa distância, esse vão. Agora essa curva para trás, vertical. Logo em seguida, para trás de novo, essa paralela. Qual curva? Musa, o que fez a opção por fora. Uma por dentro, ele exigiu muito do escopo do cavalo no momento, uma chegada bem mais precisa, uma vez que vai ter que utilizar a força. Essa opção do Musa, galopou por fora, não perdeu tanto tempo e não exigiu tanta força da Eco uma vez, até que ele deu uma excelente chegada nesse obstáculo número 5. Se perdeu totalmente lá, o duplo. Nem eu entendi muito o que aconteceu lá, mas a gente, um muito forte, de repente aí, uma cansou, qualquer coisa assim. Tem horas que não existe uma explicação no momento. Depois, fazendo uma análise mais fria, de cabeça, o próprio cavaleiro e sua equipe acabam concluindo um outro detalhe que nesse momento ocasionaram em três faldas. Mais 12, mais a passar, mais 15, mais 13, mais a passar. Tem 12 mais excessos nessa, o soma normal chega a ter 17 pontos. Já se escutou, o coro é ex-registo. O terceiro será resultado nesse momento. O terceiro será resultado nesse momento. O terceiro será que o pacatel 16º lugar, para um bom programa. O terceiro será que o obrigado, o Gabriel e o Mariano Mariano. O décimo primeiro, o Francisco Diz, vai ser que a gente vai fazer, já vai ser que a gente, décimo, vai correr aos termos, mas são dois. Marcelo Ferreira Partido do ar Esquiteto Batista Todos esses Recebem os prêmios Para as senhoras Na pista A primeira volta Marcelo Serbar Vem ser Da edição 16 Que nos mostra A bela versão Vamos lá acompanhar agora O percurso do Marcelinho Esse conjunto ali de campeão Obviamente campeão Desse grande prêmio versão de 2016 Inclusive Aquela velha história Os olhos também Fazem a diferença É lindo Tem uma estética maravilhosa Mandadura E vamos lá Não basta só ser bonito também Vamos ver se hoje ele está Mostrando não só a beleza Mas também mostrando Para todos nós Uma excelente aposição Agora um galope bom Mas controlado um pouquinho Acho que o Marcelinho viu que Os dois primeiros Preocuparam muito com o tempo E acabaram Cometendo até mais de uma falta Administrando o zero Altamente Mas menos preocupação Com o tempo Às vezes a pessoa também Faz esse meio campo E depois os outros Que correm atrás Acabam fazendo falta É uma das estratégias Inteligentes Que pode ser usada No momento desse Uma vez que o Marcelinho Vem com quatro pontos Ele não vem com zero Excelente o percurso Muito bem montado E o público agradece Espetacular passagem Marçalce A vaga No encontro Do Aras RJ 53,82 Soma quatro pontos Nas duas voltas E um novo líder Na competição Parece fácil Para quem sabe Vamos aplaudir A saída de pista Nesse grande gerente Do Brasil Vamos agora A ninguém menos Que José Roberto Renoso Os maiores vencedores Do turismo brasileiro Que já tem vitórias No circuito de Wellington Nos Estados Unidos Da América Representou o Brasil Nos Jogos Olímpicos Lúdios 2012 José Roberto Renoso E o turismo Tem apenas Um ponto Perdido Na primeira passada E mostra-se O meu coração A má É verdade Vamos lá Autorizado Já a largada José Roberto 45 segundos Para o início Passagem Pela cédula Muito grande O público calado José sempre Uma torcida muito grande Até porque Isso vai proporcionar Boas emoções Para o público Várias vitórias Que ele Tem tido Conseguido Nos últimos anos Vamos lá José Vamos ver O que ele não fez Tranquilo Linha dançando Já Com certeza Viu uma excelência Apagante Já está Fez a diagonal Já está no caminho Mais curto Mais rápido Uma vez que os dois Tinha um ponto Perdido Valendo o tempo Da segunda Muito bem Vai abusar bem Aí Vamos ver O que ele acontece Deu certo Espetacular A passagem Do salto Está lopando Para cima Do último Espetacular Bonito é ver O público vibrando Olha que coisa linda Senhoras e senhores É novo líder Na competição José Roberto Renoso Fernandes Ele tem Percurso limpo Nesta segunda volta E o tempo Espetacular De 47 segundos Cinco centésimos Soma nas duas voltas Um ponto Perdido Está na liderança Também com um ponto Perdido Nós vamos receber A revista Ninguém menos E o atual Campeão brasileiro Sempre torna Na edição 2017 No Campeonato brasileiro Volta a ser Em apenas um final De semana Felipe Amarão Representou o Brasil Os jogos Pan-americanos Do Canadá A última edição Desses jogos E nos apresenta O campeão NL Capítulo 1 Desse Filipe Amaral Jair Galopo Com a missão árdua De tentar Uma vez que o Zé Roberto E ele largaram com um ponto O Zé Roberto acabou De fazer um percurso Maravilhoso Muito veloz E agora Cabe Felipe Amaral Correr atrás Faz uma curva muito boa ali E parece que ele está Com essa tensão Vamos lá Felipe Abusou da curva aí também Muito bom Deu a sorte vencedor ali A expressão Aqui é do meio Um toquinho do vencedor O que ele costuma dizer Nem sempre dá certo Mas várias vezes dá Mas várias vezes acontece Corrigindo O cavalo bem Ia nos velocos do Zé E pode estar fazendo A opção das curvas Mais perto Uma vez que A minha velocidade Que o Zé põe Exatamente Não era fácil A tarefa do Felipe O cavalo do Zé Roberto É muito veloz E quando encaixa tudo É muito difícil pegar Mais uma prova Do que eu comentei Apesar de esse cavalo Ser excepcional Esse conjunto Felipe Amaral Tem o seu fim de tempo De 46 segundos 77 em 10 4,677 é o terceiro Posto com 9 mil somados Já nos senhores Índio de bom ponto Da luta de sessão André Medo de Merida Conhecido por todos aqueles Que atentam do equilíbrio nacional Que a língua E o talato absoluto Nos apresenta Na criação brasileira Tchau, Tchau, Tchau Jogamé Arrasado na equipista Com André Américo de Miranda Olhem o painel Ele vem sem ser É, tá na cabeça do André agora Correu o risco de tentar o zero Mesma situação que o Zé Luiz Mesma opção que o Zé Luiz fez Há dois dias atrás E lembrando todos vocês Que após a torcida aí 14 a 19 E pro Paulista Desejo a receber a todos Pra exposição do BH aqui 14 a 19 de novembro O clube espera vocês De novo Para mais uma festa maravilhosa André Notavelmente Caprichando Indo no tempo Meio que mediano E ficou longo Mas ele monta muito Eu tiro chapéu Pra alguns Não tantos Esse é um descontivo Carvalho não é tão grande Teve uma atitude ali Tá trabalhando o zero Obviamente É o que eu faria Se eu fosse ele Acho que todos Que tenham uma noção boa do esporte Fariam nesse momento Tá fechando André Tá fechando Tá fechando E aí Faltando só o último salto Vamos lá Vamos lá Aonde nasceu o Zé Roberto Mais um grande play Mais a vitória pra ele As primeiras vezes Que eu acho que o Zé Roberto Contou foi aqui Parabéns Zé Roberto Vinha líder Vinha com a vitória Nas mãos Até o último esforço Na prova Esse o encantamento Desse esporte Espetacular Até o último segundo Uma volta Quatro pontos perdidos Fica com a terceira posição Nesse grande prêmio André Américo de Miranda Até a próxima Que todo mundo estiver com a gente Espero que tenha gostado Para a cerimônia de premiação Vamos convidar os seis melhores Na prova São eles Vencedor José Roberto Renoso Fernandes Vídeo Asrael Váblio Segundo posto Para Marçal Ciavá Couto Terceira posição André Américo de Miranda Johnston J-Man Quarto posto Felipe Amaral Premier Gatóis Bezer Quinto posto Artemos Almeida Cassilano J-Man E na sexta posição Tiago Nesquita Eletir Terno Lembre-se Já foram divulgados Os prêmios Até o décimo segundo lugar Nesta competição Agradecendo Tantos aqui presentes Quanto Os que em casa estão Abraço a todos Obrigado aí E viva o hipismo E obrigado a todos Esses cavaleiros Que nos prestigiaram Com essa excelente show Essa excelente apresentação No dia de hoje E em todos os dias anteriores Boa noite a todos Obrigado 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 Obrigado.